Isso, afinal de contas, olho aqui no reloginho, 30 dias, 20 horas, 50 minutos para a abertura das urnas no primeiro turno das eleições. Estamos aqui nos debruçando sobre tudo o que interessa nesse momento político, econômico. Fomos aqui invadidos já por dois breaking news no nosso Arena, mas a gente vinha falando de um outro assunto também. Estamos atentos também à agenda dos candidatos, por onde eles estão, o que andam dizendo por aí. Vou trazer de volta a fala do Ciro, que como o Boris bem determinou aqui ontem, deu uma cirada num evento que ele participava lá no Rio de Janeiro. O candidato do PDT estava detalhando o plano econômico dele, isso num evento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E aí quando ele foi ser elogiado por um empresário logo ao fim da fala dele, Ciro disse que na verdade não era bem uma palestra, era um comício que ele estava fazendo para a gente preparada. E aí ele fez um questionamento, como é que seria explicar esse mesmo assunto, dessa mesma forma, se eu estivesse na favela. Vamos trazer exatamente o que disse Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço pesado. É, sobre essa declaração, né, claro, uma declaração polêmica, ele foi questionado sobre isso, foi muito criticado, e aí Ciro Gomes foi até as suas redes sociais para tentar se explicar. Ele disse, vamos trazer o tweet de Ciro Gomes, A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Eu fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos, capazes de serem entendidos por poucos, e concluí com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que eu menosprezei moradores das favelas é muita má fé. O candidato também disse que usou o termo, entre aspas, agente preparada, no sentido técnico, nunca como um menosprezo à sabedoria popular, que ama e respeita. Ciro termina aí a declaração dele nas redes sociais, afirmando que essa polêmica é fruto das máquinas do ódio, do petismo e do bolsonarismo, que tem medo do crescimento dele nas pesquisas econômicas, nas pesquisas eleitorais, perdão. Exatamente. Bom, vamos ouvir o Boris a respeito desse assunto. O Boris que logo no comecinho aqui do Arena disse que o Ciro tinha cometido uma cirada. Boris, não foi bem isso que eu quis dizer, é um clássico das eleições, porque os candidatos falam tanto o tempo todo que invariavelmente acabam cometendo deslizes, equívocos para outros preconceitos. Qual é a tua avaliação sobre o que disse o Ciro e a justificativa dele? O problema não é o que ele falou, o conceito que ele emitiu. O problema é a maneira que ele colocou. E eu observei agora com atenção, o cenário é uma mesa fantástica. Uma mesa, um almoço, lauto almoço. Então, o cenário, você vendo isso, agrava. Não é uma posição eleitoral. Ele falou de peito aberto. Agora, as expressões que ele usou são expressões que acabam comprometendo, que um candidato não deve usar. O conceito é correto. Como é que eu vou dar uma conferência técnica para um pessoal, digamos, menos preparado, um pessoal que não está disposto a acompanhar ou que não acompanha. Tem um monte de eufemismos que ele podia usar. Ele conhece bem, domina bem a língua. Aliás, outro dia ele deu uma demonstração. Alguém falou, isso é muito violento. Ele recuou e deu, transformou a frase numa frase eufemística e disse, eu também sei, eu também sei. Então, ele deu uma, é mais uma cirada. Tem várias. Ele tem, ele morre pela boca. Ele morre pela boca. Ele tem... Desse mal ele não se livrou. Desse mal ele não se livrou. Talvez seja excesso de honestidade. Professor Rafael Cortes, está aqui também. É muito difícil que a gente consiga fugir do que a gente é na nossa essência, né? Professor Ciro Gomes, principalmente depois da sabatina dele no Jornal Nacional, foi realmente muito criticado por usar termos muito técnicos, muito difíceis. Isso não comunica diretamente com a boa parcela do eleitor, né? Tem... Há esse nível de explicação também no que ele tentou dizer a respeito do que ele realmente disse ontem? Olha, Stephanie, eu acho que você talvez tenha feito a frase do programa, quando você disse, olha, é muito difícil da gente fugir do que a gente é. Até agora, não só o governo, o Ciro, agora que a gente está repercutindo essa declaração, é sempre uma tentativa de construir, passar uma mensagem, um novo programa, aí muda o programa, aí fala mais fino, mais fala mais forte. Enfim, vai fazer. Esses ajustes que eles vão fazer. Uma série de ajustes, quase que diário, né? A gente passou aqui boa parte do programa hoje só tentando ver construção política de alguma coisa, da economia ou de uma declaração. Eu acho que não. Acho que o ponto fundamental é um pouco esse, assim. Tem tempo do Bolsonaro eventualmente virar? Tempo? Tem. A questão é, essa agenda que ele está colocando, cola com a imagem do governo? Cola com a sua imagem? Tem chance do Ciro crescer? Tem. Quando ele faz esse tipo de declaração, está dizendo alguma coisa ou é simplesmente algo mal colocado? Acho pouco provável que seja simplesmente algo mal colocado. A campanha do Ciro tem uma dificuldade de ampliar a base de apoio partidária e também social. Essa declaração é só uma tradução de um problema político maior na minha modesta leitura. Queria lembrar sobre palavreado difícil, palavras eruditas, que o Jânio Quadros, que era extremamente popular, tinha um português gongórico, português da Idade Média, e era apreciado talvez pelos gestos ou pela caspa. Tem outros fatores. Eu não sei exatamente. Então, falar difícil não é fator, pelo menos pela experiência que a gente tem com o Jânio Quadros. O presidente Michel Temer também, usava conjugações verbais um pouco mais complexas. Mesóclise. Mesóclise. Palavras, né? Enfim, talvez o Cintuício, olha, esse cara, eu não estou entendendo o que ele está falando, mas é bonito, ele fala bem. Mas é inteligente, hein? Eu vou votar nele, sei lá. Bom, vamos lá, minha gente. Olha, a gente tem três minutos, agora dois e meio, segundo o Igor Peixoto, nosso chefe que voltou das férias, todo cheio de nove horas, cheio de regra aqui, viu, Molica? Então, se apertar, cabe em todo mundo. Se não, alguém vai ficar para fora. Molica, Ciro Gomes. Eu acho que tem aquela história, você tem que ter muito cuidado quando você está num ambiente muito confortável, que você está num ambiente muito tranquilo. Acaba falando besteira. E se você notar, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, só para a gente não ficar só no Ciro, eles passaram boa parte dessa pré-campanha dando entrevistas ou para sites amigos, ou para rádios pequenas que não os questionavam. Então, você se acostuma com o ambiente favorável. Aí chega na hora do vamos ver, na hora do confronto, os caras acabam tremendo, ficam treinando. É igual a seleção brasileira treinar contra time de quarta divisão. Na hora que pega um time de primeira linha, acaba dando problema. E aí, só para lembrar, depois amanhã a gente fala sobre aquela velha história dos marmiteiros do Eduardo Gomes. Uma fake news que a campanha do Dutra lançou em 45, aproveitou uma declaração do brigadeiro Eduardo Gomes, distorceu essa declaração e começou a espalhar que o Eduardo Gomes não queria o voto dos marmiteiros. Isso derrubou a campanha do Eduardo Gomes. Agora o Ciro Gomes inventou o personal marmiteiro para ele. Olha só, vai. É isso aí, não deu tempo, gente. Riquíssima a história do Molica, mas ele encerrou o tempo do Arena. Então, Uribe, Basília, Leandro, só falar com o Molica, que a culpa é toda dele. Eu, o Igor, a Stephanie, não temos nada a ver com isso, hein? Molica, eu autorizo. Beleza, o Leandro pega ele. O Leandro está no mesmo estúdio ali, ele dá uma... Todo ladinho aqui, deixa comigo.